Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que interessa exclusivamente para as meninas e é sobre anticoncepcional Como vocês viram pelo título do vídeo, eu parei de tomar anticoncepcional durante 3 meses, tá? Depois de 7 anos tomando anticoncepcional Eu não fazia ideia de como meu corpo ia reagir Mas eu decidi parar, depois que eu fiquei solteira Queria testar se eu ia emagrecer, se realmente o anticoncepcional me deixava inchada Queria testar a libido, queria testar as espinhas Queria testar porque o anticoncepcional é uma bomba no nosso corpo, né? E eu queria saber como o meu corpo reagiria a ficar sem Portanto, eu parei durante 3 meses de tomar E gente, de verdade, foi a melhor sensação que eu tive na minha vida Meu, sério, meu humor mudou muito Eu fiquei muito mais paciente, sabe? Claro que não é um milagre, né? Mas eu fiquei muito mais paciente, eu fiquei muito mais feliz O que mudou também é a minha libido Melhorou muito, minha filha melhorou muito a libido E uma coisa assim que mudou muito foi a minha pele Primeiro mês, tudo ok Segundo mês, mais ou menos No terceiro mês, eu lotei de espinha Lotei Mas foi assim, lotar mesmo E não era no rosto todo Porque eu sempre tenho uma espinha aqui e outra ali Porque minha pele é oleosa, é normal eu ter espinha Minha pele é acneica Lotou de espinha aqui, gente Parecia uma alergia Aqui ficou tudo cheio de espinha Tudo marcado Muito feio, tá? Quase que a maquiagem não escondia Porque parecia que era uma alergia mesmo Umas bolinhas Era feio E aquilo tava me incomodando muito Porque eu gosto de gravar vídeos, né? E enfim Então, eu decidi voltar a tomar E quando eu voltei a tomar No primeiro mês Eu já senti diferença na minha pele Minha pele voltou ao normal Claro que continua sempre uma espinha aqui Outra ali E depois eu parei um mês de novo De teimosia, parei No mês que eu parei, voltou Tudo de novo espinha Não aqui, mas no rosto todo Então, gente É... Eu não recomendo vocês tomarem anticoncepcional Só por causa de espinha, tá? Eu também tinha muito medo de engravidar Depois que eu fiquei solteira, assim A gente não sabe quando vai conhecer alguém Falei, ai Não confio Tenho medo Vou voltar a tomar Vou ficar com a pele boa É uma bomba Mas Por isso eu voltei a tomar Mas eu recomendo que vocês procurem um médico Procurem informações Eu procurei o meu médico Ele me indicou Eu tomo um anticoncepcional Que lá era Que ele faz bem pra pele É... Mas eu não indico vocês comprarem Eu indico vocês irem diretamente No médico de vocês Porque eles vão indicar O seu médico vai indicar O melhor anticoncepcional Pro seu corpo, tá? De acordo com os exames que você vai fazer Enfim Mas é isso, gente Voltei a tomar o anticoncepcional E é isso Eu espero que A minha experiência Sirva pra vocês Porque eu tenho medo Eu tenho medo de tomar anticoncepcional Porque o anticoncepcional Pode causar Algumas doenças Porém Ele evita que a gente tenha filhos E evita algumas outras coisas Que o nosso corpo Os nossos hormônios descontrolados Produzem Fora a cólica também Que eu sentia muita cólica Enfim É... Pensem bem Antes de tomar essa atitude Eu parei de tomar remédio Com o auxílio do meu médico Eu voltei a tomar Com o auxílio do meu médico Tudo de acordo com o meu médico Todos os exames feitos Tá bom? Não faz nada Sem antes consultar o profissional E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa seu joinha aqui pra me ajudar Se inscreve no canal Se ainda não é inscrita E um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau